Amantes do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1. Aqui está tudo bem, espero que esteja tudo bem aí com vocês. Inclusive, nós vamos falar de uma coisa boa, sobre como você pode criar a sua liga, a sua corrida, o seu campeonato no Fórmula 1 2020. Há um novo recurso desde o 2019 no multijogador para você criar a sua própria liga. Mas nesse vídeo, nós vamos falar no geral. Você criar a sua liga amadora fora do jogo, você participar, criar a salinha ali no multiplayer. Isso tudo a gente vai passar aqui para você em detalhes, inclusive algumas questões envolvendo conduta de pilotagem e também regulamentos de campeonato. Você tem a opção aqui de criar a sua liga, essa parte aqui é bem rápida. Para isso eu agradeço, aproveita aí para você deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar para aquele seu amigo que tem uma vontade de criar uma liga. A gente pode criar aqui qualquer nome genérico, colocar aqui a localização para que outros jogadores busquem a liga em andamento ou programada para a região que você vai pilotar. Isso facilita muito para a conexão. Pode criar aqui o logo da liga com três cores e com o brasão. E você também muda as cores primárias, secundárias aqui. E dá para mexer aqui em bastante questão de personalização. Mas aqui você pode deixar a liga programada ou sob demanda, ou seja, espera encher para ela iniciar. Programada colocando a data no calendário já agendado, todas as etapas, os dias fixos. Recomendo você fazer semanal e não todos os dias, por conta de compromisso. As pessoas acabam não cumprindo, chegando no horário. Recomendo você ser muito pontual. Recomendo também, mesmo criando a liga dentro do jogo, você se comunicar, interagir com os outros jogadores para se preparar para que seja uma corrida legal, agradável a todos. E também se compareça de forma pontual. Não vacile. Aqui você pode deixar semanal, como falei, eu respeitei, por exemplo, toda segunda-feira. E vamos avançar. Aí você pode definir aqui as pistas que você quer. Você vai colocando para baixo e vai selecionando os circuitos. Dá para fazer uma temporada inteira no Fórmula 1 com todas as etapas, deixar real. Dá para pegar só os circuitos que estão disponíveis na temporada 2020 para a pandemia. Lembrando que esse recurso está também disponível para você que está no Fórmula 1 2019. E daqui você avança e já temos o campeonato. Pode deixar essa liga pública para qualquer jogador que buscar ali na seção de minhas ligas. Ou ligas criadas. Você pode deixar para qualquer jogador entrar. Ou pode deixar para privado para convidar amigos da sua lista. Não funciona muito bem. É legal você ter um leque de opções aí. Alguns pilotos já alistados ali como amigo. Para mandar convite de forma manualmente. Buscando aí seja na PSN ou na Xbox Live ou quem está também na Steam. Você pode colocar a inteligência artificial. Ela facilita muito para quando alguém cai a conexão. Também pode permitir que pessoas assistam. No caso, um narrador, um comentarista, um fiscal de prova. Você pode deixar essa opção. Pode deixar aqui, como eu disse, a aprovação. O jogador achar ela pública aqui. E aí você tem a possibilidade de avançar a participação dele ou não. E também os convites serem permitidos para qualquer membro da liga. Serve para você montar aquelas ligas de última hora ali para brincar. Que você forma amizade. Vai interagir. E é muito importante falar sobre liga. Liga, galera. É uma maneira de você interagir com pessoas. Que você cria um vínculo de amizade. E de respeito. Facilita bastante a sua corrida. Pilotos que não se conhecem ali no modo ranqueado ou não ranqueado no multiplayer. A tendência é ser uma corrida muito agressiva. Você tem que avançar em altos níveis de carteira de piloto. Para poder pegar pilotos que joguem limpo. Então o ideal é sempre você conhecer o piloto. Na Fórmula 1 nós temos 20 pilotos. E eles se conhecem durante toda uma temporada. Há poucas modificações em uma temporada ou outra. E nisso você entende o comportamento. Sabe qual é o mais agressivo. Sabe quando é o piloto que erra mais. Aquele piloto que você pode fazer uma pressão psicológica. Então, ou seja, conhecer o piloto que você vai enfrentar. Conhecer os oponentes. É importante até para saber o quanto que você pode atingir. Uma boa colocação em uma corrida de qualificação. Uma corrida de 100%. Enfim. Você vai. Tem um nível do grid que eu só consigo chegar entre os 5. Então sempre fica mais cauteloso. Toma cuidado para não ter dano na corrida. E o que vier é lucro. Além dessa posição que você almeja. Não pense sempre em ganhar a corrida na primeira curva. Principalmente quando você não conhece todos os competidores. Aqui você pode colocar o limite dos competidores. Você deixa mais espectadores. E por exemplo, a gente pode fazer aqui uma corrida de 16 participantes. Deixa o narrador, o comentarista. E tem mais 4 espectadores que podem ser os de engenheiro. De 4 equipes. De 4 piloto, por exemplo. Você pode colocar aqui o cara assistindo e ajudando vocês na sessão. Isso é muito legal. Campeonatos com presidente, dono de equipe. Com engenheiro. Dando as dicas. E vendo a movimentação dos adversários ali. É excelente você ter um engenheiro. Uma pessoa que não está jogando. Para te ajudar ali na corrida. Aqui você calcula toda aquela questão que você pode fazer. Tanto no modo carreira, não é time. Deixar 50% ou não. Aqui tomada única. Você pode configurar, fazer essas configurações. E também, às vezes, até as assistências aqui. Configuração de corrida. Você pode mexer durante o campeonato. Ou antes até. Tem algumas que você pode mexer ali. Antes mesmo de começar a primeira etapa. E também tem a questão de você punir os jogadores. Ou excluir eles da sala. Durante esse processo. A legal que você pode pôr a descrição aqui. Pôr o slogan. Um lema. Ou algum detalhe. Adicione meu WhatsApp. Tome cuidado com o número. Às vezes fica com asterisco aqui. No caso da PSN. Normalmente, quando eu coloco o número de telefone aqui. Eu ponho o número inteiro. Por exemplo, aqui meu ID. Se você quiser. O telefone. Se você quiser usar o zap aí. Para participar lá do nosso grupo. Dicas de pilotagem. Onde várias ligas do AV divulgam multiplataforma. Aí eu vou pôr um tracinho aqui. Que às vezes a PSN deixa restrito. Então eu ponho um tracinho. Para ela não bloquear o número. Para, de repente, algum bot lá do jogo. E não permite que você deixe o número exposto. Pode ser algum código. Então o jogo. Uma questão de segurança. Às vezes coloca asterisco no lugar do seu número. Então tome cuidado. Quando você colocar o número aí. Na sua. Na rede social do jogo. Você tem. Ou do console. Você tem que. Pôr um tracinho aí. Para evitar para o número não ficar. Camuflado com os asterisco. Bom galera. Esse detalhe aqui da liga. Você fez a sua liga ali. Depois você pode entrar numa liga também. Aqui em procurar. Ó. Buscar liga. Ele vai procurar a liga da sua região. Que você configurou lá da América do Sul. Vai ter ali o próximo evento. Quanto tempo. Quantos participantes tem. Como está a pontuação do campeonato em andamento. Isso é muito legal. Essa primeira parte é básica. Para quem quer jogar dentro do game. Não interage fora do game. Ou em outras plataformas. Como em redes sociais. Facebook. WhatsApp. O próprio YouTube. Enfim. Você não interage com outros jogadores. Outras plataformas pela internet. Então aí você pode. Dentro do jogo. Criar a sua liga. E participar. Agora vamos falar da outra parte. Que é importante. Para muita gente. Que está chegando na V. Muita gente que já está. Com uma certa experiência na V. Mas nunca criou a sua liga. Nunca criou a sua liga. Primeiro. Você pode criar uma sessão de multijogador. Aqui sem ranking. Sem ranking. Que ali no ranqueado. Você pode correr 5 voltas. Ou 25 voltas. São partidas. Onde os pilotos vão entrando. De última hora. Monta o lobby. E consegue ali a sua qualificação. Sua carteira de piloto. A carteira de piloto. Que é. Esse envolve. Aqui as suas estatísticas de corrida. A licença. O nível. Né. De presença. De conduta como piloto. Bom. Isso no ranqueado. Aqui. Isso muda. Ajuda bastante também. Também. Com os não ranqueados. Para a sua XP. Mas. Você pode entrar. Uma sessão dessa aqui. Muitas vezes você. O jogador cria aqui. A sessão. No multiplayer. Você entra lá. E tem várias etapas. Para participar. Rola a pontuação padrão. Da Fórmula 1. Ponto extra. Para quem fez a volta mais rápida. Da corrida. Beleza. Você pode entrar na sessão. Mas aí. Eu quero criar. Minha própria liga. Fora do jogo. Dentro do jogo. Com as pessoas. Me comunicando com as pessoas. Ali. Agregando grupo. Montando lobby. Fora. Numa rede social. Porque muita gente faz. Pelo próprio WhatsApp. Você vai aqui. Com. Apertar o botão quadrado. Xbox. O botão X. Você vai. Colocar as opções aqui. Se você colocar. Não aberto. Ninguém entra. Não. Não. Na verdade. Não. E você coloca. Entre aspas. Aberto. Então. Não há restrição. Então. Quer dizer. Que está pública. Qualquer pessoa pode entrar. Gringo. Que estiver buscando. E vai ficar nessa lista aqui. Qualquer pessoa vai poder entrar. Se você colocar. Apenas amigos. Você vai convidar as pessoas. E. O convite só vai chegar. Para quem é amigo seu. Na sua rede social. Do jogo aqui. Por causa da PSN. Se o adversário. Ou. Se o participante. Não tem você como amigo. Ele não vai receber o convite. A notificação não vai chegar para ele. Então. Você. Para ter uma restrição. Para que pessoas não convidem outras. Somente os amigos. E quem criou a sala. Vai poder entrar. Só quem está com ele. Com a amiga. Assim ninguém. Entra adicionado. Por terceiros. Ou entra. Entraria. Em uma partida pública. Já ou apenas convidados. Os amigos. Não conseguem entrar. Em sessão e andamento. Somente. Se você enviar o convite. O que eu recomendo. É você fazer a listagem de pilotos. Cria ali uma lista. No caso da PSN. Cria uma lista personalizada. Da PSN. Que eu não vou mostrar aqui para vocês. Coloca um piloto. Para o piloto. Da sua lista de amigo. E aí você dispara o convite. Para todos eles de uma vez. Vai marcando lá. Você pode mandar até. Para 16 de uma vez. E recomendo também. Você mandar. Mais. Mais. De. Três convites. Pelo menos. Três convites ou mais. Porque se caiu. Caso ele caia da sessão. Aí ele consiga voltar. Peça para que um desses participantes. Ou um narrador. Ou um comentarista. Mandar um convite para você também. Caso você caia. Você vai ser o narrador. Ou. Né. Porque se você não tiver um convite ali. Guardado por alguém no lobby. Pode acontecer de você mesmo. Sendo roxo e cair. E não conseguir voltar. Não conseguir entrar em sessão e andamento. Isso acontece também. Então criado o lobby aqui. Eu vou poder apertar ali no caso. O quadrado ou o X no Xbox. Você vai entrar na tela da rede social do jogo. Né. Da PSN. Da Xbox Live. Para. Selecionar. Os participantes que você quer. Nessa corrida. No caso aqui. Eu não achei pública. Então ninguém vai entrar. Né. E aqui você tem toda a tela de configuração. De jogo. Onde você vai poder selecionar aqui. Carro multijogador ou não. Aí você. Só tem que tomar cuidado. Para não confundir muito. Primeiro. Opções de roxo. Onde você. Personaliza toda a corrida. Normalmente o pessoal coloca ali. E aí há 45%. Para caso alguém caia. O carro fica ali com um bote transparente. Da IA. Ou se não. Se você tirar o Ghost. O fantasma. Carro fantasma. E aí. Quando um jogador cair. Você vai ter um bote correndo. Nesse ritmo de nível 45. Que é um nível bem baixo. Você tem a opção do carro multijogador. Ou os carros de Fórmula 1. Carro multijogador. Sempre desempenha igual. Carro semelhante ao da Mercedes. O melhor carro do jogo. Carro de Fórmula 1 2020. Você tem como deixar igual. Ou deixar realista. De acordo com o lastro. O lastro. O nível. O desempenho do carro. Varia de acordo com a última atualização. Da cor de massa. Às vezes ela se baseia na temporada anterior. Às vezes no meio da vigência. Do jogo rolando. Lançado. Eles atualizam com a Fórmula 1 real. Não costumo atualizar bastante isso no jogo. Mas o real. Vai te dar a possibilidade. De jogar como se fosse o campeonato atual. Da Fórmula 1. Teoricamente. Se você deixar igual. Todos vão ter desempenho igual. Não é só motor. É tudo. Geral. Aerodinâmica. Sensibilidade. Freio. Motor. Como eu disse. Tudo do carro é igual a Mercedes. Tudo é igual. Não tem desculpa. Às vezes pode acontecer alguns bugs. O carro ficar. O carro está um pouco estranho. Pode sim. Mas é um carro baseado no nível da Mercedes. Pode pegar o carro da Mercedes. E ir lá no Time Trial. Que você consegue fazer recorde. Exatamente como o carro da Mercedes. Faz com o carro do multijogador. Que é aquele carro que você personaliza. Não esqueça de ir lá. Na personalização. Ativar o seu carro. Que você vai usar como multijogador. Senão. Você vai vir com um carro genérico. Que o jogo colocou lá para você. Uma pintura básica. Você pode personalizar. Inclusive. Colocar as pinturas que você ganha. Com a experiência de jogador. Limita aqui os jogadores. Participantes. Duração de treino. Não é comum. Mas tem grupo de treino. Então a galera coloca aqui um treino. Para testar o carro. Para ver com desgaste. Coisa que é diferente do Time Trial. A qualificação única. Você deixa. Normalmente. Uma volta só. Todo mundo entra automático. Com 10 quilos de peso. E não é uma volta. Um carro mais leve. É parecido com o carro do multijogador. Do Time Trial. Do tomada de tempo. Mas não é exatamente como numa classificação de Qualy Curto. Ou uma completa. Onde tem Q ou Q2 C3. Exatamente igual a Fórmula 1. Não é igual galera. Fica. Tomada única. Você fica com um carro de 10 quilos. Há desgaste sim de pneu. E não é igual a tomada de tempo. É só uma volta. Onde você entra no piloto automático. Quando vai abrir e volta. Todo mundo abre praticamente com o mesmo giro de motor. Na reta dos box. 50% 25%. 100%. Que é duro de correr. A gente sabe que dentro de um carro. A Fórmula 1 é muito desgastante. O piloto tem que ter muito preparo físico. Mas no online também. E tem que tomar um pouquinho de cuidado. Porque o 100% aumenta as probabilidades de ter bug no jogo. 50% que é o mais convencional. Entre que o piloto paga inscrição de campeonato aí de Liga Amadora. Quando eu falo Liga Amadora. É Liga criada por pessoas terceiras fora do jogo. Tá galera. Não entendo a Liga Amadora como Liga que não é organizada. Que é bagunçada. Liga Amadora. São pessoas que simpatizam com o game. E querem criar, desenvolver um trabalho ali. Criar, administrar, puxador de conversa. Administrar a comunidade. Ele cria ali seu campeonato. Às vezes para engarear fundos. Para conseguir patrocinadores. Uma forma de renda extra. Ou mesmo motivar os jogadores com uma forma de inscrição. Com premiação. Para gerar um nível certo de competitividade. Ligas gratuitas ou pagas. Dá no mesmo. Não tem esse negócio de Liga Bate Bate. É de graça. A Liga paga é de graça. Vamos entrar tanto nesse mérito. Terceira parte do vídeo. A gente fala um pouquinho sobre isso. 25%. Você vai dar. É muito comum jogadores que jogam modo carreira. Jogaristas. Ou youtubers. Porque o vídeo fica mais curtinho. Para a galera acompanhar. 50%. As Ligas Amadoras preferem mais. E 100%. É racha. É racha. Nem todo mundo gosta. É complicado realmente de fazer as coisas 100%. Mas é muito legal. A imersão é muito grande. Clima dinâmico. Você pode colocar. Clique uma seco dinâmico. Ou pode personalizar. Recomendo sim. Você quer deixar o oficial da Fórmula 1. Vamos aqui colocar uma qualificação. Porque aí você define também o período da qualificação. Você deixa qualificação curta. Personalizado. E aqui você seleciona. Está um pouquinho diferente. Em 2019. Já aparece a classificação. E corrida embaixo. Aqui no 2020. Já aparece. E você muda aqui. Classificação e corrida. E aí você define o clima. Você pode personalizar o clima. Deixar. Vai chover. Não vai chover. Qual o horário da corrida. É interessante você colocar isso aqui. Lembrando que dependendo do horário e a posição do sol. Você vai ter um efeito de miragem. Ou de reflexo. De iluminação na pista. Que pode atrapalhar. Principalmente quem usa a linha de traçado dinâmico. Se você deixa no meio dia. Só a pino. Lá no meio. Aí você não tem tantos problemas de reflexo. Como tem por exemplo na Alster. No circuito dos Estados Unidos. Por exemplo. Quem correu já sabe o que eu estou falando. E aqui o horário. Que você seleciona. Horário. Tem alguns horários disponíveis. Alguns circuitos tem horário de noite. Meia noite. No entardecer. Outros circuitos não. Porque não tem corrida. Porque eles não tem iluminação artificial. Aí o circuito ficaria muito escuro. Isso é comum em jogos como Asset Cors. Onde você vê que circuitos que não tem iluminação. Isso depende do farol. Os carros de Fórmula 1 não tem farol. E também a iluminação artificial depende realmente da organização da FIA. Em fazer um evento como Singapura ou Bahrein. Esses circuitos você pode colocar noite. Personalizar o horário da sessão. Aqui você ainda pode definir aquilo que eu tinha falado. Do convidados abertos já anteriormente. Configura outros detalhes aqui. Parque fechado. Toma cuidado. Porque ninguém vai poder mexer no setup depois que sai para a qualificação. Parque aberto. Desligado. No caso é desligado. Aí fica aberto. E aí você pode usar um setup para a qualificação. Outro para a corrida. Colisões. É interessante deixar para que os pilotos sejam mais cautelosos. Não saia atropelando um ou outro. Dano no veículo. É interessante deixar reduzido. Quem deixa completo. Pode causar dano com simples toques. E simulação. Pode furar o pneu com estilhaços de aletas do carro na pista. Pode furar o pneu para você pegar a parte externa da pista. E você pode aproveitar aqui para deixar o jogo mais realista possível. Aí o piloto vai ter que tomar muito cuidado. Porque tem problema de DRS. Equipe pode dar uma travada no pitch. Pode acontecer de tudo isso aí. Então tem que tomar muito cuidado quando coloca a simulação. Fantasma ou não. Isso vai facilitar muito para as bandeiras azuis. Para os pilotos darem passagem aos pilotos mais rápidos na corrida. E também em casos de acidentes mais perigosos. Onde o piloto carro atravessado na pista. O jogo entende. E coloca o modo Ghost. Para situações meio fora do comum. Velocidades entre os carros. Disparidade muito grande. O jogo coloca o Ghost também. Acerto do carro. Detalhe. Fique atento a isso. Completo. Todo mundo pode fazer o seu setup. Normalmente. Só que tem que tomar cuidado com o parqueio fechado. Apenas pré-definidos. Você vai poder definir aquelas definições de setups. Lá 1, 2, 3. Tem a 3 que é a padrão. E as outras que envolvem tirar asa menos asa. Elas são meio que proporcionais. O padrão 3 do jogo não é mais tudo no médio. Quase tudo. A asa não é. Então o jogo facilita um pouquinho. E o consertado. O consertado é exatamente esse que eu estou falando. Que é o padrão 3. Todos vão com o padrão 3. Não conseguem mexer no setup. Vai ser no braço mesmo. Tinha um tempo atrás. Algumas ligas faziam até o setup consertado. Porque entendiam que isso era mais justo. Para os pilotos que não entendem um pouco de setup. Safety car ligado. Ficou muito legal o safety car nesse Fórmula 1. Demorou uns dois para demorar. Pelo menos. Desde 2018. Mas está melhorando. Ainda tem alguns bugs. Sim. Tem que ficar atento ali. Quando eles mandam você passar o carro. Que às vezes não é um pop-up errado. Tem que tomar atento. Da distância no coleguinha. Para não tomar punição. E tem que ficar atento. Que o safety car também. Ele entra. Já tem vídeo no canal ensinando para você. E entra. E espera para alinhar com o líder da prova. Quando ele deixar o outro carro passar. Beleza. Mas só que tem que passar logo. Quem está lá atrás no pelotão. Tem que passar logo para alinhar ao grid. Bandeiras. Aqui é importantíssimo. Só cortes de curvas. Mas no geral. Você vai ter bandeira amarela. Para acidente. Para tudo. Que você quiser localizar no jogo. Aqui corte rígido. Sempre galera. Sempre corte rígido. Para quem você que está jogando o modo carreira. E quer fazer mais um visual. Um vídeo de entretenimento. Aí você põe regular. Mas os pilotos vão exagerar um pouquinho. Lembrando que na Fórmula 1. Há umas regras. Onde o jogo é mais rígido. Comparado com a Fórmula 1 real. Os pilotos exageram um pouquinho mais no Fórmula 1. E eles deixam passar muita volta. É difícil. Anular e anular a volta do Hamilton na Rússia. Mas é muito difícil. E tem aquela regrinha. De manter as duas rodas dentro da linha da pista. No jogo agora. Na Fórmula 1 real. D permite que as rodas. Fiquem até no pezinho da zebra. Aí muita gente põe por regular. Eu não recomendo. Porque no regular. Como o circuito da Rússia. Você passa com o carro inteiro. Às vezes. E dificilmente toma punição. E é ruim. Não é legal. Corte de pista galera. Em muitas situações. É permitido. Dentro de algumas regras. É permitido. Não é trapaz. Entendo isso. Volta de apresentação. Eu sempre recomendo. Mas ocorrem muitos bugs. Galera. Às vezes não se respeita. Um toquezinho a mais. Você perde a possibilidade de aquecer o pneu. Mas volta de apresentação. Eu gosto para quem faz transmissão. E também para o piloto aprender a aquecer o pneu do carro. Assim. Não vão largar todos em condições iguais. Mas vai sair perdendo quem não sobreaqueceu o pneu. Ou só desgastou o pneu durante a qualificação. A apresentação. A volta de aquecimento. Como vocês quiserem chamar. Início da corrida. Manual assistido. Quem estiver usando assistido. Só vai segurar o gatilho no talo. Quem anda muito offline sabe disso. Aí vai jogar online. O pessoal põe manual. Toma cuidado. Porque acaba largando mal. Esquece de soltar a embreagem. Não assistido. Você nem precisa soltar a embreagem. É só pintar a luz verde. Que o carro vai sozinho. Tem que tomar cuidado com isso. Pneu. Você pode ter aqui a superfície carcaça. Lembrando que a gente tem aquele desenhinho lá. Dos desgastes do pneu. De temperatura. Principalmente de temperatura. Na parte da temperatura. Ele mostra para você ali. Apenas superfície. Que é a base do pneu. Ou carcaça. Então você tem que tomar muito cuidado. Com esse detalhe. Normalmente quase todo mundo joga aqui. Na superfície carcaça. E aqui você pode adicionar algumas IA. Se você quiser fazer um modo carreira online. Com seus amigos. Você vai lá e coloca. Por exemplo. Eu sou o Mercedes. O Bottas. E coloca para disputar com o Hamilton. Na IA nível tal. Aí você pode também. Definir. De definir. Aqui. Até acho que o nível da IA. Que você vai correr. Tá bom. Isso era possível até nos jogos anteriores. Voltando lá. Depois que você adicionou a case A. Para completar o grid. Tá. Principalmente se não completar o grid. Se tiver 10 pilotos. Se o jogo automaticamente já coloca. Tem as assistências. Aqui você vai ter as assistências liberadas. Para todo mundo ou não. Preste bem atenção. Nessa tela. Você tem as assistências. Definidas pelo host. Tá. Nesta tela aqui. Daqui a pouco a gente mostra outra coisa para você. Então aqui você pode colocar. Os freios. Para quem é mais iniciante. O freio baixo não atrapalha. A corrida. Mas também não ajuda muito. Mas é bom para o piloto sair. Daquela. Iniciante. Para começar. A ter mais controle do carro. Aí. Caso contrário. Você coloca o freio baixo. Né. Obviamente não tem como você bloquear o ABS. Se o cara está usando assistência. De freio baixo. Que é praticamente um assistente de freio. A mais. Além do ABS. Controle de tração. Tomar cuidado para quem está desligado. Quem está começando. Né. Pode se relacionar. Muita gente usa freio baixo. E controle de tração desligado. É naquelas. Realmente. Você distraciona na hora de sair da curva. Mas na frenagem. O tração. Não te ajuda. Tanto. Mas você tem o assistente de freio. Então. Não é. Não é muito bem assim. Você anda sem controle de tração. Não necessariamente. Só para saída de curva. Caixa de câmbio. Você pode deixar manual sugerido. Permitir. Para que os pilotos tenham ali a visibilidade. Com a marcha correta na curva. Você pode também ativá-la no áudio. Do jogo. Aí. Cada piloto. Ativar o som. Ativar o som. Do. 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 Subida de marcha. Assistente de boxe. É importante também. Você informar os pilotos. Que não haverá assistente de boxe. Não ultrapassar o limite de velocidade. Ser punido. Se você. Dependendo disso. Você entra já na pista do boxe. O carro vai automático. Que freia sozinho. Eu. Normalmente. Recomendo. E pessoal. Usa normalmente. O desligado. Porque. Aquele. É estratégia também. Tá. Tem gente. Que tem dificuldade. Pede para deixar. No completo. Aí. Você negocia com os pilotos. Ou monte o grid. A seu gosto. E tente agregar os pilotos. Que se. Identifica com esse tipo de perfil. Que você vai criar no logo. Traçado dinâmico completo. Quem não gosta da linha burra. Pode deixar lá inteira. Permitindo que todos usam. Ela completa. Se você deixar apenas curvas. A completa vai estar restrito. E aí. Todo mundo vai ter curvas. Se você deixar desligado. Ninguém vai ter acesso. E aí. O pessoal vai ter que. Aprender a fazer os pontos de frenagem. Ali. Por conta. E não ter ajuda. Se está. Freando e acelerando. A linha. Ela não ajuda você. Tanto a frenar. Muita gente se baseia muito por isso. Porque não se concentra tanto na corrida. Mas ela ajuda muito. A saber se você também está lento. Quando ela fica na linha verde. Esse é um detalhe. Como falaremos mais para frente. Tem vídeo do. Jato italiano. Aí no YouTube. É só procurar. Jato italiano. Você vai ver dicas falando sobre. Um pouco sobre essa linha. Um vídeo muito legal. E eu sempre recomendo o vídeo. Que possa ajudar vocês. Não há nenhum problema. Em divulgar outros canais aqui. A assistência de RS. Eu recomendo sempre deixar desligado. O jogo consome demais. Melhorou um pouquinho no 2020. Mas. De alguma forma. O jogo acaba gastando mais. E nas horas erradas. É bom usar o RS. Só na saída de curva. Depois que você está com o carro. Bem tracionado. Ou propriamente economizar. Para ultrapassagem. Porque está muito difícil de voltar o RS. De RS. É a abertura da asa. A aerodinâmica traseira. Para você ter menos arrasto. Ter velocidade reta. E aí. Se você consegue ultrapassar. O adversário. E se você deixar no ligado. Quando passar na zona. Quando passar na zona. Aí você vai poder desativar aqui. A assistência de combustível. Também. Para controlar a mistura rica. A mistura pobre. Depois você pode pegar aqui. E salvar. E denomear aqui. O lobby que você criou. Para depois carregar em situações futuras. E depois você só muda a pista. Só atualiza a pista. Lembrando que quando você quer pegar. E aproveitar para carregar o lobby. Você aperte o Y no Xbox. E o triângulo do PS4. Cuidado. Não vai apertar aí o X no PS4. A cruz no PS4. Ou o A no Xbox. Porque você pode substituir. E apagar por essa última que você fez. Você vai apagar uma outra sessão que você criou. Tem que tomar cuidado com isso. Falei sobre as assistências que você define para o lobby. Aqui ó. Seleção de ajudas. Você vai selecionar a sua. E aqui o lobby já vai te informar o que está restrito ou não. O que você vai poder usar ou não. Posso usar o câmbio manual gerido. Mas não posso usar o automático. Deixei desativado lá. Posso usar o freio baixo. Que está restrito a freio baixo. Mas não consigo mexer nos outros. E a mesma coisa. Assistências aqui. Está liberado lá. Eu posso mexer. Sim ou não. Assistência de RS. RS, DRS ou não. Aqui é a tela do piloto. Se você é o host e vai correr. Aqui é a tela que você mexe no seu carro. E não no lobby. Tanto que aqui você também escolhe o carro que você vai andar. Já que pode ser predefinido aí. Pelas regras do campeonato que você criou. Então essa segunda parte. Já ficou mais bem clara aqui para vocês. Quando o piloto cair. Você pode já deixar os convites antecipados. Como eu disse. Ali tem a barrinha piscando minha de latência. Se eu colocar outros pilotos. Ela vai mostrar a latência com relação a mim. E não ao lobby geral para todos os pilotos. Então se você está em um outro país. E você coloca pilotos do Brasil. Poderamente vai. Pode aparecer para eles uma latência baixa. E pode aparecer que dê lag também. Latência vermelha. Fique atento. Pode ser Wi-Fi. Ou pode ser realmente conexão não muito boa. Todas as informações dos pilotos terão direito aqui. Aonde você está vendo ali. E você pode mexer. E um detalhezinho. Que outro que passou aqui. Como por exemplo. Carro fantasma. Eu já passei aqui para vocês. Fique atento. Para sempre verificar. Se você deixou no carro fantasma ou não. Já olhe e revise. Todos os detalhes para não ter errado. Fique atento a mensagem dos pilotos pela própria comunidade dentro do game. Muita gente fica mais no WhatsApp esperando uma notificação oficial. Eu recomendo você que tem liga no WhatsApp. Feche o grupo antes da corrida. É isso. Só você passa a informação. Os pilotos ficam atentos a informação. Quem caiu tem convite extra para entrar. E seja pontual. Seja pontual. Essa última parte. É que é a mais interessante. Que eu passo para vocês. Sobre como criar uma liga. Se você quer criar uma liga fora do game. Questões de condutas. Comissão de prova. Isso é uma opinião. E uma indicação. Que eu posso sugerir a vocês. Para criar um campeonato. É sempre importante pensar. Por dois motivos. Não existe campeonato perfeito. Existem opções. Onde você escolhe fazer um campeonato. Muitas vão agradar a todos. Muitas vão agradar a ninguém. E você vai ter que saber. Tenha uma experiência. E maturidade. Para administrar isso. Porque na comunidade de AV. Vai haver pessoas tóxicas. Vai haver pessoas que vão para te ajudar. A maioria são pessoas que querem correr e se divertir. Você tem que pensar sempre por esse lado. Sempre vai ter um ou outro. Que vai pensar em atrapalhar aquele seu trabalho no AV. Como organizador. Assim como também. Aquela pessoa que vai pensar. Em tentar te ajudar. Já de forma gratuita. Ou de forma remunerada. Uma pessoa que tende a ajudar você. Quando você criar um campeonato. Com um desempenho igual. Todos os pilotos vão ter as mesmas condições. Para isso você pode colocar o carro multijogador. Ou esses carros reais aqui. O carro multijogador a gente cria aqui. No Fórmula 1 2020. Você tem a possibilidade de pintar os carros. Em 2019 também. Então você pode colocar. Só não esqueça de ativar aqui. Opção multijogador e solo. Deixa ativado aqui. Se eu tirar. Eu vou escolher um outro carro que eu quero usar. Deixa ativado essa opção. Para usar o carro multijogador. Mas se você cria um desempenho de carros reais. Você tem que ver. Pelo menos lá no início do modo carreira. Ele vai mostrar o desempenho. A gente pode mostrar aqui para você agora. Rapidinho. E sempre fique atento a isso. Aos lastros atuais da Codemaster. De acordo com a atualização. Por exemplo. Eu vou aqui no carreira de piloto. E vamos colocar qualquer piloto aqui. E vamos direto para a Fórmula 1. Na Fórmula 2. Praticamente. O desempenho dos carros é equalizado. É igual. Né. Não deveria. Porque as equipes. Tem equipes mais competentes que a outra. Mas aqui. Nesse momento. Sem nenhuma atualização. Desde que lançou o game. O lastro. Como muita gente decide chamar. Porque lastro na verdade é peso. O peso para frente. O peso para trás do carro. Coisa que você tinha no 2018. Os carros clássicos ainda tem. No 2019 acabou. Aqui você tem o desempenho dos carros. Então você pode definir o grid seu. Por desempenho real. E pode colocar os pilotos aí. De acordo com o merecimento deles. De guiar com o carro da Mercedes. Que tem o melhor desempenho no geral. Envolvendo tudo aqui galera. Aerodinâmica. Motor. As vezes um carro como a Ferrari. É muito bom de motor. Mas as vezes a Red Bull. É melhor de curva. Mas no geral. A Red Bull é um pouquinho melhor que a Ferrari. Até que o jogo atualize. Se o jogo atualizar. Isso aqui vai mudar. E você vai ver isso. Quando iniciar o modo carreira. E pode ver que até no próprio modo carreira. Os carros. Tem ali os seus objetivos. E você pode definir os carros por lastro. De várias maneiras. Num campeonato. O desempenho. Várias maneiras. Você pode dar o carro a quem venceu a última corrida. Você pode dar o melhor carro. Ou quem perdeu. Ou foi lá para trás. Ou você pode dar o pior carro. Para quem venceu a última corrida. Você vai fazer vários regulamentos. Entre uma etapa e outra. Criada no campeonato fora do jogo. Assim como você pode fazer o desempenho igual. Onde pode usar o multijogador. Ou pode usar esses carros aqui. Para definir as cores. Chama mais atenção. Numa partida online. Porque você faz transmissão ao vivo. Chama mais atenção com os carros reais. Com o desempenho real também. Mas muita gente em preferência. Já fiz pesquisa no canal. O pessoal prefere carros equalizados. Com as cores diferentes. Apenas só as pinturas aqui. Chassi. Tudo fica igual. Do carro. Ninguém leva vantagem. O pessoal vai no braço. Tá. E você tem que sempre pensar. Em criar um perfil de campeonato. E vai encontrar jogador para isso. Sempre foque em tentar agregar informações claras. Para que os pilotos entendam o regulamento do campeonato. Regulamento do campeonato. É bom sempre você fazer de forma prévia. Clara e objetiva. Para que todos entendam. Seja por vídeo. Seja por PDF. Seja por Google Forms. Você precisa fazer um campeonato. Antes de iniciar. Com um regulamento já bem pré-definido. Prevendo diversas situações. Como pontualidade. Como bugs. Para reiniciar uma corrida com volta única. Ou com menos duração menor. Ou considerar mais de 50% da corrida. Quanto que vai punir. Ou vai metade dos pontos para os pilotos. Pode seguir baseado a regra da Fórmula 1. Você tem que pensar que você está online. Que pode acontecer de tudo. No online. Então você tem que se preocupar muito. Em como você vai deixar claro para os jogadores. E de preferência. Ter um suporte. Ter aquele diretor. Ter um comissário. Ter um comentarista. Ter um narrador. É interessante. Para te dar uma visão a mais daquilo. Mas seja firme. Nas suas pontualidades. Você é o administrador. Você é o cara que tem que decidir. Seja objetivo. Seja claro. E procure passar para o piloto. De forma direta. Aquilo que você quer que ele entenda. E não deixe. Deixar as coisas muito abertas. Não deixe ponta nas conversas. Não deixe. Não estenda conversas que. Não vão agregar muito. Não deixe que pilotos discutam sobre colisões. Dentro de uma comunidade. De um grupo de conversa. Num chat que você tenha. Não deixe que os pilotos façam mesmo. Num chat de transmissão. Seja bem claro. Sobre a possibilidade de punição para isso. A não ser que você queira descontrair. Seja um grupo. Que não tenha problemas. De incompatibilidade entre os pilotos. De relacionamento entre os pilotos. Seja só diversão. O pessoal brinca. Tenha só resenha. Goste de polêmica. Aí tudo bem. Você deixa ver. Mas seja administrar. Tenha pulso firme. Na hora de manter as regras. E seja decisivo. Na hora. E não arbitrário. Na hora de decisão. Você procure também comissões. Fora do evento. Para que os pilotos não sejam tão conhecidos. Por um comissário. E ele possa analisar de forma idônea. Um acidente. Podemos falar mais para frente. Sobre conduta. Sobre análise. O que está errado. O que está certo. Mas lembre-se. De pontuar para os pilotos. Gravarem a corrida deles. Grave a corrida deles. Aperte o botão share. Grave a corrida de trás para frente. E sempre procure. Pontuar. Que os pilotos. Tem que provar. Algo que eles estejam acusando. E não fazer. Exposição de pilotos publicamente. Ofender o piloto publicamente. Ironizar. Rotular o piloto. Seja pela idade. Ou pelo linguajar. Pela dificuldade de se comunicar. A gente tem que se respeitar. Se a gente não se respeitar nem fora das pistas. Você pode ter certeza que todo o estresse vai ser levado para fora das pistas. Mas também dentro das pistas. E principalmente quando se trata de revide. De acidentes. Tente ter pulso. E ficar atento a tudo que acontece. Porque às vezes há bugs no jogo. E às vezes há má fé dos pilotos. Sim. Principalmente quando você joga com quem você não conhece. Mas tenta fortalecer a amizade. É a amizade que você faz um campeonato legal. Um grid legal. Onde a pessoa se diverte. E te respeita. E vai te ajudar também. Porque às vezes dá trabalho. Às vezes você organiza de graça. Você espera um certo reconhecimento. Mas eu sinceramente peço a vocês. Não espere gratidão. De quem está organizando o campeonato. Elogios são legais. Críticas também. Mas saiba. Ter pulso. Saiba quando deva começar algo. E quando deva começar. Terminar algo. Seja uma conversa. Ou uma discussão sobre acidente. Seja firme nas punições que você vai decidir. Não seja. Não deixa. Não abra muito. Não deixe democracia. Crie uma detrupação da definição do que é a democracia. De dar todo mundo da opinião. E daí ninguém fortalecer. Ou não ajudar você em nada. Ou na verdade atrapalhar. Seja firme. A decisão é sua como administrador. Você teve a ideia de criar o lobby. Você teve a ideia de chamar os pilotos. Corridas com assistências. Ou sem assistências. Isso vai do organizador. O jogo com assistências. Ele tende a agregar mais pessoas para jogar. Torna o jogo mais popular. E cria-se referências. Admiradores para o jogo. Corridas sem assistências. De preferência para pilotos que são mais experientes. E que querem se divertir de uma forma que tenha realismo. Tenha realismo. Isso é muito importante para você. Em termos de organização. Saber o que você quer. E não excluir o piloto. Porque ele usa a tal assistência. Você defina qual a sua regra. Qual o regulamento. É com assistência. Sem assistência. Então defina a maneira como você quer que o campeonato seja. E não exclua. Divida grupos. Não tente segmentar demais. Porque senão você vai ter um grid muito enxuto. Ou vai ter pessoas que abandonam. Mas fortaleça e enriqueça a ideia. Empolgue os jogadores. Motive os jogadores para que eles possam pensar em uma evolução como o piloto em partidas online. Que é um pouco maior. É mais difícil do que no offline. Há pilotos que andam muito bem no offline. No modo carreira. Em níveis altíssimos da inteligência artificial. Mas online é diferente. Os comportamentos dos carros são diferentes. A gente não sabe o que o piloto pode fazer em uma disputa. Numa curva. Os pilotos são mais falhos. Então você tem que saber lidar com isso. Falamos num vídeo bem grande galera. Falamos de bastante detalhe. Sobre disputas de posição. Como essa que a gente está vendo agora aí. Foi uma limpa. O piloto estava mais rápido. O outro defendeu. Foi lá fora. Respeitou o espaço. O outro vai ter a chance de recuperar. Então roda a roda. Por enquanto está bonita a disputa. É sempre bom ter um diretor de prova para acompanhar isso. Os pilotos aí parecem estar disputando posição a toques de corrida. Normal. O outro piloto agora saiu prejudicado no toque. Mas não respeitou o espaço dele ali. Então tudo isso você vai ter que analisar na hora de criar um campeonato. Porque você pode começar hoje. Aparecer vários oportunistas. As pessoas querendo participar. Às vezes pagando a inscrição. E achando que tem privilégios. Ou que vão tomar conta. Ou às vezes tem atenção maior devida por você. Mas você tem que tentar ser profissional. Por mais que seja uma liga amadora. Para que enriqueça a diversão de todos. Que vai muito além das pistas. Vai muito além dessa meia hora. Uma hora e meia que você corre. Ou 15 minutos. Vai a questão de formar a amizade. E também tornar isso aqui uma simulação do que seria se você fosse um piloto de verdade. E é isso que eu espero ter ajudado vocês aí. A criar liga dentro do jogo. A criar fora do jogo. A criar regulamentos. Seja firme nos regulamentos. Seja claro no que você vai fazer. Seja bem óbvio. Contenha tudo começo, meio e fim. Para que você possa prever. E o piloto também tenha boa conduta nas pistas. Olhe bem o regulamento e use o regulamento a seu favor. Mas não espere vantagens. Não espere trapaça. Não espere depreciar alguém. Humilhar algum jogador porque joga de tal maneira. Ou porque agiu de tal maneira na pista. Porque isso não é legal para você também como piloto. Você acaba se expondo. Galera, um grande abraço. Esse vídeo é muito longo. Mas vai ajudar você a criar o seu campeonato. E a se divertir cada vez mais aqui no Fórmula 1 2020. E também no Fórmula 1 2019, 2018. Ou qualquer outra partida online que você fizer em qualquer outro jogo ou plataforma. Galera, um grande abraço e até a próxima.